Eu tava na quebrada na postura parado Eu tava na quebrada fumando meu baseado Olhando as bandida rebolando do meu lado Olhando as bandida rebolando do meu lado De repente veio o toque da coleguinha dela Minha amiga tá de saia, sem calcinha na favela Quer te levar pro beco pra sentar com a chota dela Quer te levar pro beco pra sentar com a chota dela Pra sentar com a chota dela Pra sentar com a chota dela Avisa pra ela que é o trem da mansão Que é o trem da mansão Que é o trem da mansão Mandela Avisa pra ela que é o trem da mansão Mandela